A hora que eu curti nossa foto, fala com ela. Não, você fica putaço. Ela falou em áudio comigo, um tempo atrás. A gente fala que você fica puto. Cara, não fala com ela. Não, garoto. Muito cringe você falar. Mano, eu falo com a mãe dele. A mãe dele é muito de boa. A mãe dele é um anjinho, pô. É um anjinho. Na época que eu namorava, ela mandava um monte de elogio. Ela era muito fofa comigo. Mas esse cara, ele só me xinga, pô. Ela mandou um texto, assim, depois que o... Foi banido.